coluna de concreto. E o papel do saco de cimento? Olha uma coluna nessa situação, para você ver se tem cabimento, uma coluna de sustentação, tá desse jeito aqui ó. Tá certo que ela sofreu choque? Eu até vou evitar de mexer um pouco, mas olha, tem saco de cimento no meio da coluna. Era de se esperar o quê? Tem mais lá dentro, tem mais lá. Pois é. Obviamente que se tivesse essa VTR, estivesse na cidade com o médico, talvez sim, o desfecho poderia ser diferente. É difícil a gente falar como seria diferente, mas poderia ser algumas ações médicas ali, uma análise criteriosa médica ali, ou de repente até entrar já com algumas medicações, ou fazer alguns procedimentos médicos ali no local, talvez pudesse ter um desfecho mais favorável, lembra? Estou aqui no local onde aconteceu um trágico acidente, que resultou na morte de Adriana. Adriana é casada, tem filhas e aqui é onde ela trabalhava. E eu confesso para vocês que está muito difícil gravar aqui nesse local. Quem já acompanha meu trabalho sabe dos meus sentimentos e da forma com que eu conduzo. E Adriana possivelmente saiu aqui dessa porta. Estar aqui tentando refazer a cena, entender toda a situação é muito complicado, mesmo você sendo profissional da área e tendo que reportar situações muito complicadas. E a Adriana possivelmente saiu aqui do seu escritório, onde ela trabalhava para ganhar o pão de cada dia e possivelmente com as informações que a gente tem, foi mais ou menos aqui que ela foi atingida pelo muro. Logo aqui, olha o perigo disso aqui, olha a situação que chegou. Logo aqui acima tem uma parte do muro que caiu. Aqui é o carro de Adriana, que também foi atingido e ela cai aqui, bem próximo da entrada. Ela estava tentando correr para salvar sua vida, mas ela não conseguiu. Ela foi socorrida e foi levada para Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Na manhã desta sexta-feira, nós procuramos as autoridades competentes para entender de fato sobre a engenharia e a construção desse muro. Procuramos a Secretaria de Saúde, procuramos o secretário responsável por essa pasta, fui até a prefeitura, onde me indicaram que lá eu encontraria a nota oficial da prefeitura. Fui até o SAMU para entender sobre o socorro também, que vocês vão entender ao decorrer desta reportagem. E recebi a nota oficial da Prefeitura Municipal de Itapeva. Agora fica a pergunta da repórter do povo, quem será o principal responsável ou quais serão os principais responsáveis por essa morte, por essa fatalidade. E Adriana não está mais entre nós. Seu esposo agora está esperando o seu corpo chegar de Sorocaba para velar a sua amada esposa. E agora, Marcos, por favor, é o proprietário aqui do terreno onde essa família locava para ter essa empresa aqui de gás. Só para a gente entender o seu sentimento, como ser humano, quando você chega num local onde aconteceu uma tragédia tão triste como essa, Marcos. O meu sentimento, Gleice, é horrível e isso poderia ter sido evitado, poderia ter sido um dia feliz, uma quinta-feira feliz, em que uma mãe de família voltaria para casa. Desculpe até a minha emoção, é difícil falar. E a minha revolta também porque foi acionado todos os órgãos competentes para que isso não acontecesse. Mas a gente não teve uma resposta. Olha, eu tenho um exemplo aqui, se me permite, isso aqui é uma massa de assentamento de tijolo. Não pode uma massa estar nessa situação. Não pode uma massa estar nessa situação, esfarelando, sem falar das colunas. Eu fui servente de pedreiro do meu pai quando eu era muito criança. Eu hoje trabalho com mineração, eu sei o que é mineração, eu sei que é uma construção, eu sei que é uma armação de ferragem. Novamente, apesar de não ser técnico identificação, não ser engenheiro, mas acompanhei muita obra, só lamento. E o meu lamento, infelizmente, não traz a vida dessa moça de volta. E agora fica a expectativa de que as pessoas que tiveram culpa, né? Que tiveram culpa sejam responsabilizados. Nós não podemos viver num mundo, perdão, num mundo de impunidade. Quando mais, quando envolve a perda de uma vida. A gente vive errando, a gente sabe disso, mas aqui foi advertido que o erro era grave, o erro comprometia a vida das pessoas. É isso que eu tenho para falar. Me desculpe. Não precisa pedir desculpa, não precisa pedir perdão. Agora, acompanha aí no decorrer dessa reportagem, tudo que a gente vivenciou, desde a tragédia, que foi 5 horas da tarde de ontem. E a gente não precisa pedir perdão pela emoção, porque eu tenho certeza que você que também vai acompanhar essa reportagem, ver toda essa negligência e toda essa situação, você vai sentir, porque não tem ser humano no mundo que não sinta, segurando em suas mãos. Isso aqui, ó. O responsável pela tragédia é um muro que matou a Adriana. Então é muito triste mesmo, mas acompanha aí agora essa matéria exclusiva e completa. Sou agora que chegando na Prefeitura Municipal de Itapeva, vou tentar falar com a assessoria do prefeito. Eles me informaram que era para eu procurar a Juliana, eu vou procurar a Juliana aqui agora, ou até mesmo o próprio prefeito, para a gente entender o que de fato está acontecendo aqui na cidade. E eu quero saber o que a Secretaria emitiu de nota para a Prefeitura e qual é o posicionamento do município relacionado a esse acidente fatal. Vamos acompanhar tudo comigo. Estou saindo aqui da Prefeitura, tentei contato com a assessoria do prefeito, com o prefeito, e até me falaram que caso eu não conseguisse falar com os dois, eu poderia falar com o Luiz. Mas pasmem, nenhum dos três estão aqui. Não consegui contato com a Juliana, que é a assessora direta do Mário, nem com o Mário, nem com o Luiz. E ninguém tinha essa nota, ninguém conseguiu dar um posicionamento, nem falar por eles. Então agora eu, com o contato da Juliana, vou ligar para ela e vamos ver se a gente consegue um posicionamento, pelo menos, da Prefeitura. Tentei ligar uma vez, agora eu vou tentar pela segunda vez. Telefone chamou e caiu na caixa postal. Mais uma vez, caixa postal, eu vou tentar pela terceira vez. Alô? Oi, Juliana? Oi. Oi, Juliana, aqui é a Gleice Dornelas, do Itapeva Alerta. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu estou aqui na Prefeitura, eu vim até aqui para falar com você e não encontrei você nesse momento. Como que eu consigo falar pessoalmente com você, Juliana? Seria sobre a nota, né? Isso, eu preciso dar nota. A gente está finalizando com o setor de obras, porque envolve a saúde, a defesa civil e obras. A gente está finalizando aqui agora, só estou esperando o ok do jurídico, daí já encaminho para você. Certo, mas assim, mais específica, o posicionamento da Secretaria, o secretário informou a assessoria dele, e eu acabei de sair de lá, que eles enviaram a nota da Secretaria. Eu sei que envolve... Não, é junto. Não, tudo bem, eu sei que é junto, mas eu quero saber referente às ambulâncias do município e o posicionamento da Secretaria de Saúde. Então, está tudo na mesma nota. Está tudo na mesma nota? É uma nota oficial do município. E qual que é o prazo para a entrega dessa nota? Ah, mais uns 20 minutos, meia hora, já está autorizado, eu já te encaminho. Se você puder me dar um oi no WhatsApp, eu já encaminho para você. Joia, então. Então, a gente vai aguardar para a gente incluir na nossa reportagem. Muito obrigada, Juliana. Só uns minutinhos, só estou esperando eles darem o último ok aqui, que teve uma alteração, aí eu já encaminho. Tá, joia, então. A gente aguarda. Muito obrigada e boa tarde. Imagina, igualmente. Alguns minutos depois, recebemos de forma oficial pelo WhatsApp a seguinte nota. Na quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, durante um período chuvoso no final da tarde, um acidente ocorreu no Jardim Nova Itapeva. O muro de uma construção desmoronou em cima de um comércio, atingindo uma mulher que estava no local. Segundo a Secretaria de Saúde, o SAMU atendeu a ocorrência com o auxílio do Corpo de Bombeiros, encaminhando a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, a qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com a Defesa Civil do município, na referida data, os ventos não ultrapassaram 32 km por hora, ou seja, não é possível afirmar que as condições climáticas tenham interferência no ocorrido. Cabe acrescentar que não foram registradas, mas chamadas na data. A Secretaria de Obras informa que a construção da edificação comercial havia sido embargada em 12 de agosto de 2024. Na ocasião, a Defesa Civil, em ação conjunta com a Fiscalização de Obras e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, realizou um embargo com base em denúncia sobre o andamento irregular da obra. Foi então determinada a paralisação parcial da construção. A única concessão para a obra foi relacionado à construção de pilares para a sustentação das paredes que foram executadas. É solicitado devido processo de regularização junto à Secretaria de Obras do município. A responsável técnica protocolou o processo de regularização da edificação conforme exigido. A regularização seguiu todos os trâmites previstos com a análise das documentações de titularidade e do projeto arquitetônico pelos profissionais da Secretaria de Obras. Ressalta-se que, em conformidade com os processos administrativos internos, a aprovação do projeto arquitetônico foca nos aspectos urbanísticos e não estruturais da edificação. Portanto, o projeto estrutural não é requerido para análise. Exige-se, porém, a anotação de responsabilidade técnica conforme resolução nº 1002 e 1137 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, emitida pelo engenheiro credenciado no Conselho, tanto para o projeto quanto para execução, de modo a garantir a responsabilidade técnica pela obra em desenvolvimento. E na nota é finalizada da seguinte forma pela Prefeitura. A Prefeitura de Itapeva se solidariza com os familiares da vítima e nossos sinceros sentimentos. Essa foi a nota que a Prefeitura Municipal de Itapeva enviou para a nossa equipe de reportagem. A gente precisa contar a verdade para as pessoas, mesmo doendo tanto. É, Gleice, eu agradeço o presente de vocês aqui. Isso aqui foi uma cadeia de erros, desde a falta de fiscalização da obra pela Secretaria de Obras do município de Itapeva. Isso aqui foi uma sucessão de erros, vamos dizer assim, porque esteve aqui a Defesa Civil, esteve aqui a Secretaria de Obras, acabou embargando um muro de mais de 10 metros de altura, mas o risco não cessou, porque estava instável o muro, estava instável o muro. Como a senhora pode ver, o proprietário do gás aqui, que eu arrendo o terreno para ele, ele colocou até umas vigas de madeira ali em cima, com medo disso desabar em cima da... do escritório dele. Da estrutura do escritório. E fazer vítimas. E o pior aconteceu, mas foi uma tragédia anunciada. Porque isso aqui, no momento que foi interditado, deveria ter sido demolido por força do poder público para cessar a periclitação à vida. O perigo, o risco de vida estava iminente. E isso aqui não deveria ter sido derrubado para cá, mas para lá. Porque lá não tem ninguém trabalhando, habitando, labutando, ganhando seu dinheiro para subsistência. Aqui tem gente trabalhando. Então, uma sucessão de erros, lamentável. Eu estou extremamente abalado por isso daí, triste mesmo. Choroso por tudo o que aconteceu. Agora, eu posso falar para você, até no momento que o Marcos, provavelmente, vai velar a esposa dele, eu estou aqui para falar para vocês que o que a gente quer não é vingança, é justiça. Eu entendo e, olha, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Eu estou aqui para reportar, para mostrar toda essa situação, mas é impossível a gente não se colocar no lugar dessa família, a gente não se emocionar, porque foi uma tragédia anunciada e agora o Marcos vai contar para vocês como que foi todo esse processo que eles foram atrás da secretaria, que eles pediram, não para embargar, mas que isso fosse demolido de uma forma cautelosa, né? De uma forma toda planejada. E eles até tiveram toda a precaução aqui, mas o pior aconteceu, levou a vida dessa mulher, dessa trabalhadora que estava aqui trabalhando no momento e caiu tudo em cima dela. Caiu tudo em cima dela e a vida dela se foi. Como que foi todo esse processo, Marcos? Eu gostaria de pontuar, deixar registrado que o presidente do crédito, Apeva, eu não vou lembrar o nome dele agora, prontamente nos recebeu, foi muito atencioso, acionou a secretaria de obras, esteve aqui presente no mesmo dia. Eu só tenho a elogiar o trabalho que ele fez. Mas a quem de direito e de obrigação, que deveria ter cessado a continuidade da obra e tomado providências para evitar que o risco de vida continuasse, essas pessoas não tomaram a providência. Não tomaram a providência. Aqui nesse pátio onde a gente está gravando, eu até falei para o Marcos que isso aqui deveria ter parado e tal, mas ter derrubado para o lado de lá, porque o risco continuava. Isso aqui estava bambu. Eu tenho fotos que mostram que esse muro estava negativo para cá. Então quer dizer, para quem entende um pouquinho de construção, eu não sou engenheiro, não sou técnico de edificação nem nada, isso aqui foi feito para cair e cair para o lado de cá. Isso poderia ter sido, pode ser constatado em loco aqui, por todos os presentes. Aí a gente tem a nítida noção que foi uma tragédia anunciada. Foi. Infelizmente, a dona Adriana acredita que não tenha tempo de correr, tenha tido tempo de correr. E a gente está nessa situação de dor, que falta palavras e que a gente pede a Deus só o consolo. Marcos, vamos caminhar aqui, que eu quero que você me mostre aqui e essa estrutura para a gente conversar um pouquinho melhor. Vamos ali pela frente. Tá, Gleice, eu concretei muita coisa com concreto armado na vida, que eu trabalho com mineração, e posso falar com absoluta certeza, inclusive com embasamento técnico, por acompanhar as obras. Se isso aqui fosse um concreto, Gleice, ele nunca teria esse tipo de comportamento. Cuidado com o pé, por favor. Nunca. O concreto literalmente vira uma rocha, que dá muito trabalho para você desfazer ele. E o que a gente tem aqui é essa situação que, vou pegar mais um aqui, que a gente já observa até pela queda, que já está tudo trincado. Soltou na sua mão. É, mas está se desfazendo. Olha aqui para você ver, ó. Olha aqui para você ver. Isso aqui não tem cimento nessa porcaria. Isso aqui foi feito para cair. Essa é a minha indignação. E essa coluna aqui desfeita, olha a situação. É, pois não houve a recristalização dos cristais do concreto. Isso aí é um concreto podre, é uma farofa de concreto. O concreto provavelmente foi feito aqui na obra, não tem laudo, não tem nada. E uma obra que tem comprometimento, principalmente com a vida das pessoas, ela exige ensaios. A senhora pode até conversar com o pessoal que faz concreto aqui. Eles tiram ensaios para testar depois. Isso aqui é um absurdo. É o mínimo, né, Marcos? É, sim. É o mínimo, né? Mas olha, vamos aqui um pouquinho para frente. Eu estou vendo que você está muito nervoso. Eu entendo toda essa situação, mas vamos tentar se acalmar um pouco, né? E depois de tudo isso, né? Agora a gente está caminhando para finalizar a reportagem. A gente recebeu a nota oficial da Prefeitura Municipal de Itapeva, que você já teve acesso. A gente já leu junto, inclusive. E a população também vai ter acesso agora na sequência. O que você entende dessa nota oficial da Prefeitura Municipal de Itapeva? Olha, eu posso falar para você superficialmente, que eu tive contato agora, mas agora é um corre-corre para todo mundo se isentar de culpa, né? Porque o homicídio culposo, sem intenção de matar, ele alcança quem foi imprudente, negligente e houve imperícia. Então, vai pegar muita gente, vai pegar a engenheira que executou a obra, vai pegar a pessoa que contratou a obra, vai pegar a Secretaria de Obras e Defesa Civil. Porque essas pessoas têm que estar preparadas para atender os anseios da população, que é, em primeiro lugar, a vida, depois a liberdade. Mas em primeiro lugar, a vida. Se você tem uma obra que ameaça a sua vida, do lado da sua casa, do lado do seu negócio, é evidente que você vai questionar. E o proprietário, o locatário daqui, ele em nenhum momento foi rude com o proprietário do terreno do lado, que era do muro. Ele tentou conversar e foi muito mal recebido. Essa é a informação que eu tenho. E a gente só tem a lamentar e pedir a Deus que receba a vida dessa pessoa que se foi. Da melhor maneira possível, console as filhas que ficaram, o marido que ficou, os familiares, irmãs, que eu conheço alguns. Eu só lamento. Eu também só lamento, Marcos. E tem mais um ponto que a gente precisa também apertar essa ferida aí. Foi na nota. Existe ali a situação que a defesa civil, ela constata a velocidade dos ventos. Então, você não concorda comigo que é mais uma afirmação de tudo isso que a gente falou agora? Perfeitamente, Gleice. Na obra de engenharia civil, a senhora pode consultar qualquer engenheiro civil ou técnico de edificação, coisa que eu não sou, nenhuma coisa nem outra. O técnico de edificações e engenheiro civil, ele tem que projetar uma estrutura preparada no quesito contraventamento. Preparar a obra para vento. E sendo um vento de insignificância do jeito que teve, a gente teve uma chuva pesada. Eu não estava aqui. Eu voltei emergencialmente para Itapeva hoje cedo. Mas não foi uma ventania, foi uma chuva pesada. O mínimo vento que teve derrubou essa estrutura e vitimou a dona Adriana. Estou aqui com uma pessoa que mora no fundo dessa obra. E por questão de segurança, ele prefere não se identificar. Mas ele vai contar para a gente tudo o que ele tem acompanhado no decorrer da construção desse muro, daquele outro, e tem vivenciado também. E olha, o sufoco aqui dos moradores está sendo muito grande. Boa tarde. Então, como eu já havia comentado, desde o início dessa obra aqui, a gente já notou uma situação muito irregular, uma situação muito perigosa. desde o início da construção, colaboradores aí trabalhando de maneira sem nenhuma proteção, trabalhando em uma altura ali, sei, 5, 6, 7 metros, sei, sem proteção alguma, no momento deles fazerem o ensamento aí dessas ligas aí na parte de cima, passando para o lado da nossa casa ali. E desde o início a gente sempre teve muito medo. E agora, depois desse ocorrido, hoje eu recebi uma ligação da minha esposa, no momento que eu estava trabalhando, nem sabia da situação aqui, ela super nervosa, com medo de voltar para casa, com medo desse muro cair ali para dentro da nossa casa, abalar até mesmo, a gente não sabe o que pode acontecer, até porque isso daí é um muro de arrimo, sustenta todas essas casas aí, certo? Até a esposa de um vizinho nosso aqui comentou, veio comentar conosco que ela estava ontem aí, durante a tempestade, chegou a balançar toda essa estrutura. Hoje de manhã também o vizinho entrou em contato comigo, para a gente estar vendo o que a gente pode fazer, porque está todos aí com medo, com muita insegurança, do que pode estar acontecendo. Infelizmente teve essa tragédia, e a gente não quer esperar acontecer outra tragédia, a gente quer uma providência respeito disso. Então fica aqui o depoimento de um morador, que segundo ele, não só ele e a sua esposa, mas vários moradores que residem atrás desse outro muro, que também é construído pela mesma situação, eles estão com medo de permanecer dentro de seus lares, com medo de retornar do trabalho à tarde, e essa insegurança. Então fica aqui um desabafo desse morador. Que tragédia anunciada! Agora eu estou chegando aqui no SAMU, a gente sabe de toda a demanda da cidade, uma cidade aí com uma população de quase 90 mil habitantes, e também a gente entende a necessidade de ambulâncias. A ambulância é um equipamento necessário para esses médicos que atuam na linha de frente. E a gente sabe também da deficiência de ambulâncias aqui no município. Então a gente está chegando aqui agora, para tentar entender se eles têm um posicionamento, se eles podem falar conosco sobre o que aconteceu na noite passada. Então agora a gente vai entrar aqui para falar com eles. O doutor Eduardo Miser estava aqui ontem no SAMU, atuando como médico regulador. Ele vai nos contar como foi essa tarde aí de socorro, após esse muro cair sobre essa mulher, que depois, infelizmente, veio a óbito. Bom, por volta das 17 horas e 54 minutos, a gente recebeu um chamado via 192, né? O solicitante falando que havia uma moça, né? Até então desconhecida, que estava precisando de ajuda. E aí eu questionei o que tinha acontecido. Ele falou que um muro tinha caído em cima da mesa, né? Perguntei se ele havia conversado com ela. Até então ela estava irresponsiva. E naquele momento a gente já disparou todos os recursos que a gente tinha naquele momento para estar se deslocando até o local da ocorrência. E quais eram esses recursos? Naquele momento a gente tinha uma ambulância tripulada por um técnico de enfermagem e por um condutor, né? Deslocamos essa equipe para o local. No momento do chamado havia uma enfermeira também na base. Então ela também foi em forma de apoio para essa ocorrência. Em seguida também empenhei o corpo de bombeiros, né? Passei o caso para eles e a gravidade da situação para o corpo de bombeiros. Eles também imediatamente já começaram a se deslocar para o local. Nossa VTR teve mais ou menos um tempo de 35 a 45 segundos para sair da base até a chegada no local. Certo. E tendo em vista toda essa deficiência de ambulância, né? Que o município vem passando. Como que você relaciona essa deficiência de ambulância com o fato de ontem? Você acha que foi suficiente? Todo esse suporte que vocês tinham disponível no momento? Como que você correlaciona ou relaciona todo esse fato? Infelizmente nós trabalhamos com duas ambulâncias, né? Uma de suporte básico e outra de suporte avançado que é tripulada por um condutor socorrista que é tripulada por um médico e tripulada por uma enfermeira. Naquele momento a nossa ambulância de suporte avançado estava empenhada na cidade de Sorocaba onde foi levar um paciente também grave vítima para fazer um procedimento de cateterismo. Então infelizmente naquele momento a nossa ambulância tripulada por um médico não estava no local. Mas a gente acabou, né? Eu como médico regulador empenhei todos os recursos disponíveis naquele momento para aquela ocorrência que infelizmente veio a óbito, né? Da vítima. Foi um caso grave de múltiplas faturas, né? Uma paciente estava bastante debilitada com múltiplas faturas. Segundo informações da nossa equipe que esteve no local já estava sudoreica já estava em estado de choque que a gente fala na medicina e com algumas lesões ensanguinantes também e algumas lesões em membros superiores membros inferiores na chegada do local chegamos junto com o corpo de bombeiros o corpo de bombeiro assumiu essa ocorrência devido àquelas circunstâncias do ambiente externo cheio de situações de desabamento foi feita também uma varredura no local para proteger a equipe de um novo problema de um novo desabamento de teto de muro que lá estavam, né? Então, até onde eu sei essa vítima chegou com vida na Santa Casa Misericórdia de Itapeva mas infelizmente devido à gravidade do caso ela veio a óbito. Doutor, e se ontem tivesse uma ambulância preparada mais equipada aqui no SAMU para atender a essa ocorrência você acredita que o desfecho poderia ter sido diferente porque essa paciente veio ao óbito poderia ter sido diferente o resultado dessa situação? Nós temos essa ambulância mais equipada nós temos uma unidade de suporte avançado na cidade só que infelizmente ela estava em outra ocorrência ela estava em Sorocaba com outro paciente também muito grave inclusive estava na UTI da Santa Casa de Itapeva e precisou ser levado para um procedimento em Sorocaba obviamente, se tivesse essa VTR estivesse na cidade com um médico talvez sim o desfecho poderia ser diferente é difícil a gente falar como seria diferente mas poderia ser algumas ações médicas ali uma análise criteriosa médica ali ou de repente até entrar já com algumas medicações ou fazer alguns procedimentos médicos ali no local talvez pudesse ter um desfecho mais favorável lembrando que o caso dela era um caso bastante complicado múltiplas lesões múltiplas fraturas não sei quais fraturas de fato ela sofreu mas com um médico no local naquele momento poderia sim ter tido um desfecho diferente talvez infelizmente a gente trabalha com uma ambulância avançada no município que é o que o Ministério da Saúde designa para a cidade de Itapeva uma ambulância de suporte avançado essa ambulância estava em deslocamento para a cidade de Sorocaba infelizmente nós não tivemos o que fazer nesse momento reforço mais uma vez todos os recursos disponíveis naquele momento para aquela ocorrência foram disponibilizados acabamos de conversar com o proprietário do local onde é a empresa de gás aqui é onde fica essa obra a obra responsável pela construção do muro que caiu em cima de Adriana e aqui nesta placa onde tem escrito instale a sua empresa aqui a gente percebe um contato e a gente salvou aqui o número e entende que deva ser do proprietário da obra do local aqui e gente está pichado assassino mas mesmo assim a gente conseguiu identificar o número e a gente vai tentar ligar agora para o proprietário e ver se ele vai falar com a gente se ele tem algum posicionamento está chamando aqui Oi Olá, boa tarde Oi Boa tarde eu falo com quem? Paulo Oi Paulo aqui quem fala é Gleice Dornelas eu sou jornalista do Itapé Valerta a gente está fazendo uma reportagem sobre o caso do muro do terreno que eu acredito que seja seu que caiu aí em cima da Adriana e hoje ela infelizmente ela veio ao óbito e a gente está ligando para você para ver se você tem algum posicionamento se você poderia falar conosco Ah, então eu lamento muito pelo ocorrido e essas coisas aí vão ser estão sendo investigadas estão sendo investigadas sim, as coisas vamos esperar a polícia civil se manifestar tá bom você vai esperar o que? a polícia civil está averiguando certo mas e sobre a construção do muro é isso que a gente gostaria de falar com você que a gente recebeu informações que tem muitas denúncias já referente a essa construção que estava embargada a obra desde agosto desse ano o que você tem a falar sobre isso? a construção do muro e a estrutura foi uma empresa contratada para realizar e tem a responsabilidade que é a da engenheira né e quanto a esse embargo que você falou aí não foi por conta de estrutura foi por conta do que? foi por conta da falta de um documento na prefeitura inclusive inclusive quando foi essa notificação aí foi a obra foi visitada pelo CREA pela defesa social e pela engenharia da prefeitura certo então o que você está querendo me dizer que a obra foi embargada por conta da prefeitura e não por conta de alguma irregularidade na obra em si é isso? sim não foi por conta de algum problema na estrutura da obra foi apenas por um problema de um documento que estava faltando na prefeitura um documento que estava faltando na prefeitura isso certo compreendo então você nesse momento embora você tenha dito que você está eu não vou declarar mais nada porque eu vou esperar os laudos aí pra pra ver o que a gente vai ver na justiça tá bom? compreendo Paulo de qualquer forma obrigado por ter falado conosco obrigado boa tarde tchau bom como vocês observaram nós acabamos de conseguir falar com o Paulo Paulo ele é o proprietário aqui desta obra e ele deu as declarações que vocês ouviram e seguimos acompanhando este caso até o desenrolar e o desfecho de fato dessa história nós seguimos sempre com você e com a verdade e com a verdade